Para dirigir um automóvel com segurança e tranquilidade, a gente depende bastante também de um bom sistema de freios. Por isso, não dá para vacilar com a manutenção das diferentes peças que formam esse conjunto. Esse é o caso dessas aqui, as pastilhas. Existem tipos diferentes de sistemas de freios e, entre os mais comuns, temos o que utiliza o freio a disco e que conta com vários itens. Mas vamos focar em um específico, as pastilhas, um dos mais importantes. Assim como outros componentes de um carro, as pastilhas de freio também precisam ser substituídas depois de um certo tempo de uso. Por isso, tem que ficar ligado para não errar nessa hora. Bom é que o desgaste das pastilhas está longe de ser um bicho de sete cabeças e é bem fácil perceber os sinais que o carro dá nesse momento. Primeiro, porque hoje em dia muitos veículos contam com um alerta visual no painel para ajudar o motorista. Agora, independente disso, há outras maneiras de saber se é hora de dar atenção às pastilhas. Exemplo mais comum é o bom e velho aviso sonoro. Sabe aquele barulhinho metálico que grita aos ouvidos ao pisar no freio, tipo arranhando? Pois é ele mesmo. Pastilhas gastas podem danificar os discos de forma irreversível e aumentar os custos com a manutenção. Ou seja, tem que fazer a coisa certa para evitar prejuízo. Dá para fazer uma primeira inspeção visual por conta mesmo, porque a pastilha fica bem fina quando está desgastada, às vezes até com a base já em contato direto com o disco. Mas a avaliação de um mecânico de confiança é fundamental antes de tomar qualquer atitude. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.